Meus irmãos, vocês que gostam de uma ferramenta feita no capricho artesanalmente, eu apresento esse cutelo feito com mola de caminhão, espessura de 6mm, feito tudo a mão, cabo de tamarindo, uma pegada, um encaixe excelente, uma pegada gostosa de se pegar, de se trabalhar, esse é um cutelo, e o cabo é colado e arrebitado com 6 rebites, o corte extremamente afiado, para uso diário, para cortar osso, muito bom, ele é rústico, para não perder a beleza, um formato que atende as necessidades, um cutelinho para o dia a dia, muito bom, não é pesado, ele tem o peso necessário, isso aqui como se diz, é um martelo de mão, gostei do resultado, acetinado, achei ele lindo, agora só falta colocar minha marca aqui, o fio da lâmina, eu fiz acetinado, como é um uso no dia a dia, o acetinado pessoal, o que que é? essa parte aqui não é espelhada, o acetinado, ele fica, não, ele fica um pouco fosco, para não perder a beleza e a qualidade, no seu uso no dia a dia, então esse é um cutelo, que eu estou apresentando, feito artesanalmente, com muito amor, muita dedicação, espero que tenha gostado, qualquer novidade, entra aí no nosso WhatsApp, podemos passar mais informações, valores, se tiver interesse, é só entrar em contato, podemos fazer outros modelos e outros também, maravilha, eu acabei de fazer, não tem a medida certa, mas minha mão bem esticada, vamos dar, digamos que dá um palmo de, de lâmina, o cabo na faixa de 13 cm, que é o suficiente aí, para ter uma pegada firme, leve e segura, então desde já, o meu abraço, agradeço, todos vocês que se inscreveram, estão seguindo o meu canal, que possa divulgar, no Instagram temos novidade, muito obrigado pessoal, que Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.